O ensino médio aumenta pelo sétimo ano seguido. Um quarto dos jovens não fica oito anos na escola. Um em cada cinco jovens não completou o ensino fundamental. Jovens pobres passam pela escola, mas não ficam. E apesar de todos os esforços dos setores público e privado, os números da educação continuam preocupantes. E o Telecurso tem sido nas últimas décadas um importante aliado para mudar esse quadro. Oferecendo a milhões de brasileiros a oportunidade de voltar a estudar em suas casas, em grupos, nas comunidades, em associações, em sindicatos, igrejas ou em programas oferecidos pelos governos e prefeituras nos vários estados. Então, quando eu recebi aquele diploma, foi maravilhoso. Daqui para frente, ver se eu continuo segundo grau e enfrentar uma faculdade, serviço social. Tive bastante dificuldade, mas já estou na reta final. Eu vou tentar fazer um vestibular, uma faculdade, eu vou tentar ir além. Eu quero mais. Durante a história do Telecurso, já foram implementadas 27 mil telesalas. 30 mil professores foram formados. E 5 milhões de alunos já concluíram os seus estudos. Dentre as coisas interessantes que o Brasil fez, eu acho que está o Telecurso. O Telecurso, como toda inovação importante, é a junção de várias ideias. O novo é o fato de que elas estão juntas. E o Telecurso junta três ideias. A ideia de uma televisão de primeiro mundo. A telesala é outra inovação fundamental. São os alunos que se juntam, as motivações se reforçam, o professor acompanha, o professor motiva, o professor explica, o professor não deixa o aluno embora quando ele está desanimado. O terceiro é um bom livro. Quanto melhor, quanto mais detalhado o livro, mais o aluno aprende. Portanto, um livro de qualidade, detalhado, passo a passo, é o terceiro elemento que faz com que o Telecurso seja um programa excepcional. A ideia do Telecurso era essa mesmo. É emocionante. É assim como você renovar a sua fé na educação. E para continuar proporcionando um conteúdo dinâmico, cativante e em sintonia com as novas gerações, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, o SESI e o SENAI de São Paulo, e a Fundação Roberto Marinho, reafirmam sua parceria para lançar o novo Telecurso. Uma versão revista e ampliada do Telecurso 2000, com novas disciplinas, novos livros e novos programas. Para nós, a renovação dessa parceria é muito significativa. Primeiro, porque se trata de uma parceria histórica e de evidente sucesso. E o que é mais importante é que ela é realmente efetiva, na medida em que reúne a criatividade da comunicação, a força da indústria e a excelência acadêmica do país. Tudo isso, claro, associado à vontade política dos gestores públicos, proporciona o acesso a uma educação de qualidade para todos os brasileiros. Acompanhando as últimas descobertas científicas e tecnológicas, e as recentes mudanças históricas e geográficas, o novo Telecurso alterou programas e livros e incluiu novas disciplinas, como filosofia, artes plásticas, música, teatro, sociologia e novos cursos profissionalizantes, como gestão de pessoas, projetos de manutenção e administração da manutenção. E ninguém vai ficar fora dessa novidade. Todos os programas também estão disponíveis com opção de legendas e versão em libras, a linguagem brasileira de sinais, para que os deficientes auditivos possam estudar em igualdade de condições. Eu gosto de grafite. E não só de grafite, não. Eu gosto de imagem, de arte. Arte é para todos? Esse é o assunto principal da teleaula que começa agora. Minha mãe é feirante, eu estou aqui dando uma força. Ah, eu adoro trabalhar na feira. Aqui passa de tudo. Homem, mulher, criança, rico, pobre, cachorro de madame e até gato sem dono. A feira é como a nossa sociedade. Tem tantas pessoas que a gente se pergunta, o que há por trás da feira? Esse curso é comigo mesmo. Aqui está o meu cartão. Seu Sócrates, o filósofo da praça. E se prepara, está começando. O portal do novo Telecurso reúne importantes informações sobre o projeto e como participar dele. Além de ser uma porta interativa com o blog Conversa da Gente, que acompanha de perto e registra as experiências do novo Telecurso para compartilhar com o Brasil. A educação é o valor que determina o desenvolvimento de um país. Como o DNA delimita as características de uma pessoa. Povo educado é povo livre. Capaz de alcançar os seus próprios méritos. Sem qualquer tutela, crescente qualidade de vida. Investir em educação. Para nós da indústria, um compromisso permanente na busca de um Brasil cada vez melhor para todos. O novo Telecurso, com sua forma simples e direta de ensinar, irá contribuir significativamente para que homens e mulheres de todas as idades e por todo o país conquistem pelo saber a independência e a felicidade. Já são milhões de mulheres, jovens, pais de família, brasileiros que sonham, que têm nome e endereço, que querem se tornar verdadeiramente cidadãos. E com o novo Telecurso, alcançaremos ainda mais e mais brasileiros. Telecurso, dando oportunidades iguais a quem a vida deu caminhos diferentes.